...proceder à leitura da ata de reunião anterior. Pois não, presidente, me escuta bem? Escuto sim, deputado. Obrigado. Ata da quarta reunião extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 13 de abril de 2021, sobre a presidência do deputado Agostinho Patruz. Às 10 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente determina que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado Pinduca Ferreira, ocorrido no dia 11 de abril. Após homenagem póstuma, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com a apreciação da matéria constante na pauta. Anunciada a discussão em turno único do veto número 24, barra 2021, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Carlos Soares, que emite seu parecer. A seguir, tem o veto, sua discussão encerrada. Ato contínuo, fazem uso para encaminhar a votação da matéria os deputados André Quintão, Gustavo Valadares, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Duarte Bechir. Na sequência, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo mantido com 56 votos favoráveis e 15 contrários, o veto ao inciso 7º do artigo 3º e ao parágrafo 2º do artigo 7º da proposição de lei nº 24.745, barra 2020. E rejeitado, com 8 votos a favor e 66 contra, o veto ao parágrafo 3º do artigo 6º da referida proposição, ficando, portanto, mantido em turno único o veto nº 24, barra 2021, exceto o parágrafo 3º do artigo 6º. Isto posto, fazem uso da palavra para declaração de voto a deputada Andréa Jesus, os deputados Arles Santiago e Carlos Soares e a deputada Beatriz Serqueira. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Duarte Bechir, prontamente respondida pela presidência. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando os deputados e os deputadas para o ordinário de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo a quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, o presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bernardo Mucida. Sr. Presidente, boa tarde. Me ouve bem? Ouve sim, deputado. Sr. Presidente, empresários deputados, o público que acompanha a gente pela TV Assembleia, hoje eu vim aqui para poder fazer um pedido, presidente, para uma região que o senhor conhece bem e que nos últimos meses tem sofrido com constantes apagões, a queda de energia recorrente, que é no município de Bom Jesus do Amparo, Nova União e também uma parte bem extensa da zona rural de Itabira, principalmente os distritos do Carmo e de Poema. Eu recebi aqui um pedido dos vereadores de Bom Jesus, vereadora Edilene, vereador Iuri, vereador Gilvan, também o vice-prefeito de Nova União, o Reginaldo Lima, relatando os prejuízos decorrentes dessa queda constante de energia. Então, nós já encaminhamos esse pedido à CEMIG, mas eu quero registrar aqui no plenário a importância de resolver isso, porque é uma região que precisa desse serviço e a queda tem causado um desconforto, um transtorno, há muito tempo e de forma recorrente. Por isso, presidente, eu queria registrar aqui nosso pedido em relação à solução desse problema por parte da CEMIG. E ainda, presidente, eu quero retomar um pedido também que eu fiz na semana passada com relação à aplicação da lei estadual que dispõe sobre a isenção das tarifas de energia elétrica, de água e esgoto, as tarifas de energia da CEMIG, as tarifas de água e luz da Copasa para as cidades atingidas por enchentes. Essa é uma lei nova, uma legislação nova no Estado de Minas Gerais, foi aprovada, foi sancionada ainda no mês de janeiro deste ano e não tem conhecimento de ter sido aplicada anteriormente em nenhum município. É necessário apenas o ato do governador que regulamenta a aplicação dessa lei para que as famílias possam se cadastrar junto às concessionárias de água e luz, junto à Copasa e CEMIG e que tenham isenção a esse benefício. Estou reiterando aqui porque é uma legislação nova, precisa de ser regulamentada, mas é uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, que estava sancionada no mês de janeiro e que precisa finalmente sair do papel. É um momento em que as famílias perderam tudo, perderam seus móveis, suas roupas, muitas perderam documentos e, além de ter tido toda essa perda material, é um momento ainda muito sensível, porque está debilitada pelas perdas financeiras e, para poder fazer a limpeza de suas casas, as famílias usaram mais água e mais luz. Então, elas estão com uma conta mais alta no período em que elas estão mais precisando. Por isso, essa legislação precisa de ser aplicada para que a norma tenha efetividade. Quero, portanto, presidente, registrar esses dois pedidos que têm afetado muito a região nos últimos dias. São as minhas considerações, presidente. Agradeço. Grande deputado Bernardo Mussi, ideia de conhecimento deste parlamentar, pois sou produtor rural em Bom Jesus do Amparo e já fiz esse apelo a toda a diretoria da SEMIG e da Presidência. Quero parabenizar aí seu trabalho em defesa da nossa região. E agora, com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Com a palavra, desculpa, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Arlen Santiago Deputado Arlen Santiago Na sua ausência, o deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio, por favor, abri o microfone Já consegui reconectar aqui, presidente? Estou sendo ouvido agora? Está sendo sim, senhor deputado Muito obrigado Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria registrar aqui A minha alegria de ter visto a programação que já foi divulgada hoje Pelo Serviço de Divulgação da Assembleia Pela nossa imprensa da Assembleia A respeito da tramitação do projeto de lei O 2442 de 2021 Aquele que trata da recuperação econômica Dos impactos negativos Da pandemia Sobre as atividades do nosso estado Nós já assistimos horrorizados O que está ocorrendo Em termos da Saúde pública Das mortes Das contaminações Da exaustão Das equipes médicas De enfermagem E aproveito aqui Para fazer mais uma vez As nossas homenagens Do esgotamento da capacidade hospitalar Tudo isso Mas tem um fenômeno Menos visível Mas que de uma perenidade Talvez até maior Que é o impacto Sobre as atividades econômicas Isso aí Nós temos visto gente sofrendo O conflito que há Entre lojistas Empresários E entre trabalhadores Com as autoridades sanitárias Que ambos têm razão Ambos têm que procurar salvar vidas E os outros salvar vidas também De uma maneira indireta Salvar suas próprias vidas De seus clientes Temos assistido tudo isso E tenho desde Talvez os primeiros tempos Os primeiros meses Da pandemia Eu tenho chamado a atenção Para a importância De fazer Tomar medidas A respeito disso E esse projeto Que foi apresentado Em boa hora Encabeçado pelo nosso presidente Ele agora mesmo Com o estado ainda grave Da pandemia No estado Nós vamos fazer As consultas Já estão marcadas As consultas Em todas as regiões E isso é muito importante Essas medidas Mais emergenciais São as medidas De caráter Tributário Algum Com algum impacto No resultado fiscal Também do estado Mas que todas elas Espero Sejam aperfeiçoadas E não só Pelas emendas Que nós outros Parlamentares Iremos com certeza Apresentar Mas sobretudo Pelas Audiências públicas Mesmo que remotamente Serão feitas Em todas as regiões Do estado Portanto Vejo com extrema Satisfação O início Da tramitação Da mesma forma Que vi Na época Da apresentação De ser oportuno De ser necessário Demos esse olhar Cuidadoso Focado Na questão econômica Mas que ficou paralisado Porque houve Ao mesmo tempo Um recrudescimento Até em grande medida Inesperado Foi exatamente Nesse início de ano Que houve esse recrudescimento De uma maneira Avassaladora Terrível O recrudescimento Da pandemia De todo o país E tivemos Que tomar esse cuidado Inclusive Com o lockdown Paralisação Mais integral Dos trabalhos Aqui na nossa Assembleia E vejo portanto Agora também A retomada E para que Também com urgência Possamos haver A sanção Do projeto de lei De seus efeitos Creio até Que num segundo momento Temos que analisar Outras As medidas Mais estruturais E volto a insistir nisso Que de atração Do investimento Que essas medidas De alívio tributário Elas são como se fossem Aqueles remédios Que se dão Doente Que está Da UTI Então ele tem que ser Recuperado Ele tem que ser Acudido Mas nós temos Que olhar também Aquela recuperação De médio e longo prazo Ou seja De dar robustez Novamente A esse doente De dar as condições De salubridade Na sua vida Para que ele não Volta a contrair Os mesmos Mares Os mesmos vírus Que fizeram Padecer tanto Nesse momento Da mesma forma A questão econômica Então teremos que ter Esse projeto Que ele é De um bem emergencial Mas de De uma terapia tópica E outros De Para retomadas Aí sim Do investimento Da 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 Das condições Fiscais Do Estado Tudo isso Deveramos olhar Mas enquanto isso Eu queria registrar Aqui também E Até para conhecimento De todos Já estamos começando Já no funcionamento Das diversas comissões Também a comissão De participação popular Ainda não temos Definido exatamente O perfil De tudo Que haverá Mas enquanto isso Nós Entre tantas coisas Que tem a comissão De participação popular Ela tem principalmente Uma Uma Missão Ela cabe a ela A participação popular Na elaboração Das propostas Orçamentárias E nós temos Hoje Tramitando Uma Gigantesca Gigantesca Lei Ou gigantesco Projeto de lei Que é aquele Referente A uma parcela Importante Do acordo Com a Vale É um projeto De Que vem Suplementar Teoricamente Suplementar Tem alguns Alguns dispositivos Que não são De suplementação São de Criação De rubricas Novas Seriam mais Exatamente De créditos Extraordinários Especiais Mas Nesse sentido Nós teríamos Que fazer Também A discussão No estado Desse projeto De lei E ao lado Disso Também É No âmbito Da comissão De participação Popular Aquela parte Aliás A maior É curioso Que No acordo Tem uma parcela Importante Relevante Para a discussão Na Assembleia Mas a parte Maior Ela não teve Diretamente A participação Da Assembleia E não se trata Também De projeto De lei Então É uma participação Digamos assim Da Assembleia Representando O povo Mineiro Mas ali De uma maneira Também Eu acho Que oportuna No acordo Se atribui A Assembleia A participação E organizar A participação Popular E a sua própria Participação Em todo Outro leque De assuntos Que estão Que vão Além Desse Desse projeto De lei De suplementação Orçamentária E de Participação Popular Eu sei Que existem Ideias Talvez Criar uma comissão Extraordinária Para isso Não sei Mas no momento A participação Popular É a tributação Evidentemente Da comissão De participação Popular Mas é algo Que diz respeito A todas as comissões E aliás A todos os parlamentares Porque é algo Desse tamanho Mesmo que seja focado Mais no município Mais no município Mais no município Mais no município Mais em aspectos Determinados aspectos Dos investimentos Mas é dado O seu volume Isso toca Todo Isso tem a ver Com educação Tem a ver Com saúde Tem a ver Com agricultura E muito Essa recuperação Enfim Todos os aspectos Dessa contrapartida Estão envolvidos Portanto É importante Também haver Uma preocupação Em organizar Que o nosso presidente Deputado Marquinhos Lemos Junto com o nosso Vice-presidente Professor Clayton E também os demais Membros Que logo Irão Formalmente Retomar Os seus trabalhos A querida Celis Laviola O nosso Líder também Raul Belen Que compõe Essa comissão Mas também Teremos oportunidade De chamar De mais Comissões Evidentemente Se não for constituída Uma comissão extraordinária Para isso Dada a amplitude Mas enquanto isso Os prazos vão correndo É o que eu queria dizer Aqui Os prazos Do acordo Eles Eles não param Com a pandemia Eles não se interrompem Porque a Assembleia Não está funcionando Regularmente Então Evidentemente A comissão A qual é atribuída Formalmente Essa função Tanto De fazer A discussão ampla Da lei orçamentária Como Organizar A participação Popular Das câmaras Dos vereadores Dos municípios Em todos os outros Aspectos Que extrapolam Esse projeto De lei Naturalmente A nossa comissão Vai fazer Vai cumprir A sua A sua missão Enquanto isso Mas isso Eu queria anunciar Aqui Então Essa Importância Dessa retomada E para que esse trabalho Na própria Comissão de participação Popular Seja mais efetivo Naturalmente Ele demandaria Havia haver As condições Mais adequadas Para as audiências Públicas Se realizarem De uma forma Mais presencial Mas aí Claro O que A variável Independente O fator Principal É a proteção Da vida É a proteção Daquilo que foi Recomendado Da maneira A proteção Da maneira Que foi recomendada Pelas autoridades Sanitárias Inclusive Aqui Da nossa Assembleia Legislativa Então Senhor presidente Gustavo Você que tem Tanta Atenção Com essa questão De 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 Preocupar Simultaneamente É um dos deputados Que mais Preocupam com isso Que tem uma Preocupação Com evolução Da economia E uma preocupação Enorme Com a pessoa Você consegue Presidente Gustavo Somar Essas duas Qualidades De ter Essa visão Ampla De quem É acostumado De analisar A empresa Os negócios A economia As macrovariáveis Mas sem perder O sentimento Humano Jamais Isso Talvez Está faltando Alguns Que tem só Uma visão Unilateral Uma visão Unilateral Alguns Acham que é só Os negócios Que dane-se a vida Outros Acham que é só A vida O que é importante Mas o cuidado Extremado Que às vezes Leva Que a própria vida Seja afetada De outro lado Então essa capacidade De ter Uma sensibilidade E um sentimento De equilíbrio Mesmo no momento difícil É muito importante E me espelho Aqui No comportamento De vossa excelência Sensível E firme Ao mesmo tempo É isso que pretendemos Tanto Na discussão Que se iniciarão Agora Em torno Do projeto 2442 2021 Já encabeçado Tendo nosso Presidente Agostinho Patrôs Como Os demais Referentes A esse enorme Acordo com a Vale Espero que não Tenha o mesmo Destino Que foi Em termos Pelo menos Da participação Da Assembleia Que foi O acordo Lá do Rio Doce E penso que ainda Há tempo De haver uma certa Retomada De participação No que se refere A questão Do Rio Doce Do leste de Minas Da Renova E etc Portanto Fica aqui Esse registro Importante Sobretudo Para que todos Aqueles saibam Que ao iniciar A discussão Independente Da característica Da comissão De cada Função E foco De cada Um Todos Têm Que participarem Muito Tanto de um Quanto de outro Aspecto De ambos Os projetos De ambos Os focos Porque São ambos De natureza Econômica Mas todos Eles Abraçam O conjunto Das atividades Do Estado E da vida Dos habitantes Dos cidadãos De Minas Gerais Entendido Grande deputado Tem feito Um belo Trabalho Desde a Câmara Federal Quanto aqui Na Assembleia Tem todo O meu Respeito Agora com a Palavra O deputado Carlos Pimenta Boa tarde Meu caro Presidente Gustavo Boa tarde As senhoras Deputadas Os senhores Deputados Eu quero Voltar Novamente A Tecer Alguns Comentários A respeito Desse momento Que nós Estamos Vivendo Que o Brasil Está vivendo Que Minas Está vivendo Com relação A pandemia De covid Na parte Da manhã Eu Assisti Um noticiário De uma Grande mídia Nacional Pela televisão E Através Da qual O Brasil Fez um apelo A Organização Mundial De Saúde Foi o Ministro Queiroga Fez um apelo Organização Mundial De Saúde E posteriormente Os presidentes Do Senado O senador Rodrigo Pacheco E o presidente Da Câmara Dos deputados Solicitando Da Organização Mundial De Saúde Através Do consórcio OVAX Que o Brasil É signatário O Brasil Participou Com 150 milhões De dólares Se não me engano E E Solicitando Que pudesse Antecipar As vacinas Para o Brasil Já que O mundo todo Inclusive A própria Organização Mundial De Saúde Considera O Brasil Uma ameaça Ao mundo Ora Preste atenção A OMS Através Do seu diretor Presidente Diretor-geral Tedros Adhanou Ele Tem dito Que o Brasil É uma ameaça Para o mundo Para a pandemia Do mundo Isso pode gerar Algumas Outras ondas E dificultando Ainda mais O tratamento Se O diretor-geral Da OMS Ele Acha Que o Brasil É uma ameaça Para o mundo Ele não teria E não tem O direito De recusar Um apelo Do governo Nacional Do governo Brasileiro Do parlamento Brasileiro Solicitando Que Essa própria Organização Mundial de Saúde Que Zelosamente Cuida Do bem-estar Do mundo E de uma maneira Muito Dura Ela Critica O Brasil Exclui O Brasil Dizendo Que o Brasil É uma Ameaça Ao próprio Mundo Através Da variante Brasileira E através Dos números De casos E através De políticas Mal conduzidas Pelo governo Brasileiro Do tratamento Da covid Olha bem Então nós Estamos Na verdade Rejeitados Rejeitados Pela OMS E também Rejeitados Pelo mundo Todo Os países Da América Do Sul Limítrofes Ao Brasil Já fecharam As suas Fronteiras Para os Brasileiros Então O brasileiro Nenhum Entra na Argentina Entra no Paraguai Entre nenhum Desses países Que nós Fazemos as Fronteiras O próprio Estados Unidos Através Do seu Presidente Joe Biden Não Respondeu Até agora Se poderá Ou não Ceder ao Brasil A título De empréstimo As vacinas Excedentes Que eles Não vão usar Na vacinação Do povo americano E Não são Vacinas Americanas É A vacina Da Pfizer Que é uma Empresa americana E a vacina Da Johnson Johnson Da Johnson Que também É uma vacina Americana Nós pedimos O governo americano Também não se Não se declinou Dessa solicitação Formal Desse apelo Desse pedido De socorro Do povo brasileiro Está quieto Tomara que não seja Por questões políticas Porque todo mundo Sabe Inclusive O Biden Sabe Que o governo Brasileiro O governo Bolsonaro Ele fez a opção No período eleitoral De apoiar De apoiar O Donald Trump E O Biden Ganhou as eleições Espero que não seja Uma retaliação Ao nosso país Porque nós Sempre fomos Parceiros Nos Estados Unidos Os Estados Unidos É muito importante Para o Brasil É um parceiro comercial Muito importante Nós também somos Importantes Para ele Nós somos um parceiro comercial Também muito importante Para os Estados Unidos Com certeza brasileira Com certeza absoluta O povo brasileiro Deve ser o povo Que mais visitou Não visita agora Porque estamos proibidos De desembarcar No país Nos Estados Unidos Da América Mas o povo brasileiro Foi o povo Que mais visitou Que mais levou Divisas Aos Estados Unidos Da América Tomara que não seja Uma retaliação Os Estados Unidos Preferiu Dar um novo destino A esse Excesso de vacinas Que tem Ao México E ao Canadá Bom Então vamos por aí Eu estou fazendo Essa reflexão Porque eu conversava Hoje com um amigo Um colega Médio E ele me perguntava Por que que está Acontecendo isso No Brasil E me relatou Esses fatos Que eu passei A meditar E optei Em dividir Com a Assembleia De Minas Porque nós estamos Numa situação Muito grave Uma situação Muito difícil Que estamos passando Vamos lá A China A China hoje Ela é uma das maiores Produtoras De vacinas Do mundo E uma das suas Principais vacinas Nós já recebemos E já estamos Aplicando quase 50 milhões De doses Da Coronavac Da China Aqui no povo brasileiro Inclusive Eu tomei A primeira dose Da Coronavac E vou tomar Com muita Satisfação Com muita Confiança Segunda dose Mas a China Também Ela está Atrasando Os insumos Do IFA É o insumo Que se produz A vacina E está sendo Produzida Lá no Instituto Butantan A China Esse mês Agora Já está atrasada O envio Desse insumo Para que O Butantan Possa continuar Na produção Das vacinas E o Brasil Já tem Contrato Com a Coronavac De 100 milhões De doses E provavelmente Deve aumentar Esse contrato Em breve Então a China Também não está Enviando O IFA O insumo Farmacêutico Para que a gente Possa produzir A Coronavac E também Não permite Que o Brasil Produza O próprio IFA Para vacinar A população Brasileira E a população Também dos países Sul-americanos Ela segura O IFA Ela segura O IFA Não manda Para o Brasil E não permite Que o Brasil Produza o IFA E o Brasil Tem tecnologia Tranquila Para produzir Esse IFA Aqui no Brasil Então é essa Situação da China Outro grande Parceiro comercial Do Brasil Mas que não Está nos socorrendo Nesse momento Tão importante Certamente A soja Que sai daqui Do Brasil Que vai para a China O governo chinês Não deve rejeitar Não E o governo brasileiro Não deixa o povo chinês Passar fome Porque abastece O mercado interno Da China Com a soja Abastece com a carne Bovina Com a carne A insuína Abastece com frango Vamos lá A Índia A Índia hoje Ela produz a vacina A Coronavac Parte é produzida Na China E parte é produzida Na Índia Um país espetacular Mas com um bilhão E meio De habitantes E que hoje É o epicentro Da pandemia De covid No mundo todo A Índia Aplicar em todo O povo indiano Veja bem que situação Como é que está Mas nós não podemos Ainda nem contar Nós tínhamos comprado O Brasil tinha comprado A vacina pronta Da Índia A Índia não enviou Essa vacina Para o Brasil Interesse próprio É aquela história Né Em tempos De Vaca magra Todo mundo Tem que cuidar Do seu próprio povo E a Índia Está cuidando Do seu povo Vamos lá A Rússia Produtora Da Sputnik Nós temos aí Estados brasileiros A Bahia O Ceará Vários estados O Paraná Muitos outros estados Inclusive Minas Gerais Também Tem interesse Depois de votar Do projeto Lá no Congresso Nacional De nós fazermos A nossa compra direta Com a Rússia Para que a gente Possa trazer A Sputnik Para cá Que está sendo usada Em vários países Do mundo Na Argentina Está sendo usada Em vários países Europeus Na própria Índia Em vários países Do mundo Mas Aí vem um problema sério A Anvisa Novamente A Anvisa Ora Se a Sputnik Ela é Boa para vacinar O povo De vários países Do mundo Por que não pode Vacinar o povo Brasileiro Aí vem Documento Pede isso Pede aquilo Tem a A relação Das boas práticas Que a Anvisa Tanto defende Parece que a Anvisa Não está entendendo De que nós estamos Tendo 3 mil Mortes por dia Aqui no Brasil Não está entendendo Até as boas práticas Vamos mandar Uma delegação Brasileira Lá na Rússia Lá em Moscou Para visitar As dependências Da fábrica Da Sputnik E essa delegação Nunca que vai Para a Rússia E a Anvisa Nunca que dá Uma palavra Definitiva Hoje mesmo O Ceará Entrou com Mandato de segurança No Supremo Tribunal Federal Pedindo autorização Para comprar Direto da Rússia Que parece 10 milhões De vacinas A Bahia Quer comprar 47 milhões De vacinas E vários outros estados brasileiros Mas a Anvisa Não Tem lá Um presidente Da Anvisa Que deve andar Só com termos importados Pierre Cardani Não sei o que Vai para a televisão Parece que é o superstar Do Brasil Todo mundo Bate palma Para ele E agora A Anvisa Em nome Da preservação Da saúde Do povo brasileiro A Anvisa Não vai Dar A licença Provisória Para se trazer Escutinique Para o Brasil Que o Brasil Já comprou Escutinique Olha bem Que coisa Tem que mandar Delegação Tomara que vá logo Essa delegação Para lá Mas são mais um mês Mais um mês Na Nos números Atuais Que nós temos São quase 90 milhões De brasileiros Que irão morrer Eles estão esperando o que? Eles estão esperando que morra As pessoas idosas Do Brasil Todo Eles estão esperando que morra Que morram Os doentes Do Brasil Todo De comorbidade Então A Rússia Que tem uma vacina Ineficaz Segura Para os outros Povos Do mundo Todo Não serve Para cá Porque a Anvisa Quer Um atestado De boas práticas Mesmo sabendo Que estão morrendo 3 mil brasileiros Por dia A Inglaterra O Reino Unido O Reino Unido Produz a AstraZeneca Mas sabe o que está acontecendo Lá agora? Eles estão segurando A vacina A pedido Do presidente Do governo Francês A pedido De outros governos Que querem Primeiro Abastecer O mercado europeu A comunidade europeia E a Inglaterra Também Vai ter que botar O pé no freio Então Está nos gestando O que? Gustavo Você que está Está aí Você que acompanha De perto O que está acontecendo Veja bem Que situação Para o Brasil Nós estamos Sozinhos O Brasil Está sozinho O governo Brasileiro Já mudou A túnica Do seu discurso O governo Brasileiro Já admite Importante isso Que nós Erramos No passado Que nós Não Negociamos Com a Pfizer Por isso Nós só vamos Receber A Pfizer Só no segundo Semestre Você sabia Gustavo Que o segundo Maior mercado Do mundo Da Pfizer Aqui no Brasil Imagina Quantos bilhões De dólares Que nós Povo brasileiro Gastamos Ao comprar Os medicamentos Da Pfizer E a Pfizer Em cima De um pequeno Erro do passado De um Pequeno vacilo Do passado Não reconhece Que o Brasil Hoje Ele está sendo Rechaçado Pelo mundo todo E nós temos 100 milhões De doses De vacina Então o mundo Não está preocupado Com o Brasil Não Nós temos É que Nos virar Se virem No Brasil É isso Que está acontecendo E é preciso Tomar Uma medida Séria Uma medida Drástica E agora Vem a CPI Da Covid Veja bem Eu vi agora Também na televisão De que O próprio Supremo Tribunal Federal Está dividido Alguns Dos senhores Todo poderosos Ministros Querem Que inicie Imediatamente As apurações E querem Querem ampliar As apurações Para governadores E prefeitos Nós temos 5 mil prefeitos No Brasil Veja que Pandemônio Que vai ser Essa CPI E a outra Metade Do Supremo Tribunal Federal Quer que Essa CPI Aconteça Mas Num outro Momento Ele quer Que a CPI Aconteça Depois Que a gente A gente Conseguir Controlar Um pouco Um pouco Essa pandemia Que nós Estamos passando Agora Vem a CPI Do governo Federal Para saber Os erros Do ministro Do ex-ministro Com relação A Brasília Eles não estão Preocupados Com a falta De medicamentos Que hoje existem Nos hospitais Mineiros Que existe Aqui em Montes Claros Que existe Aí em Belo Horizonte Em Ribeirão Das Neves Ouvi a entrevista Da secretária De saúde De Ribeirão Das Neves Dizendo que Só tem Medicamentos Para mais um dia Não querem Saber disso Não Eles querem Apenas As apurações De erros De uma pandemia Que está Acabando Com o povo Brasileiro Que fez Do Brasil Um país Segregado Um país Isolado Porque nós Não podemos Ir para lugar Nenhum E nenhum Lugar Nenhum Quer vir Para o Brasil E quer Socorrer O Brasil E nós Vamos ter Que ver As questões Políticas Aflorando Nessa CPI Que não Pode esperar Um pouquinho Mais Para que a gente Possa Saber sim Apurar sim A verdade E as responsabilidades Eu acredito Que muitos Governadores Erraram E erraram Feio Porque não Deixaram De receber Os bilhões Que vieram Para os Governos Brasileiros Acredito Que aqui Em Minas Gerais O nosso Governador Ele agiu Com ética Com correção Com consciência Não vou encontrar Nada aqui em Minas Não Mas vou encontrar Em outros estados Nós temos Governadores Afastados Santa Catarina Está afastado Me parece Do Rio de Janeiro Está afastado Nós temos Vários secretários Estaduais De saúde Presos Processados E agora E os prefeitos Muitos que erraram Mas muitas vezes Erraram Por ignorância Porque todo mundo Está ignorante Com relação A essa pandemia A esse vírus E era hora De instalar Uma CPI Imagina Que escarcel Que vai ser Essa CPI Emissoras Que a gente sabe Que tem Muita Sabe Muito ativismo Político Vai querer Isso Vai querer Aquilo Vai querer A cabeça De Bolsonaro Vai querer A cabeça De governadores E nós vamos Desviar o foco Isso é uma cortina De fumaça Porque o problema Maior é o problema Da Covid Que está matando O povo brasileiro O problema Maior é a falta De insumos De medicamentos Que hoje A gente sabe Que existem Nos nossos hospitais Eu gostaria De saber Se um parente Próximo Desse ministro Se ele tivesse Internado Com Covid Entubado E se faltasse O medicamento Se ele ia Entender Pelo menos O que está acontecendo No Brasil Tem gente Que não está Entendendo O que está Acontecendo No Brasil Imagina Um hospital Com 50 leitos De CTI Faltam medicamentos Anestésicos Relaxantes Musculares E você tem Que tirar O tubo E joelhar Perto do doente E rezar Perto do doente Para ver Se esse doente Não vai morrer É isso Que vai acontecer Então Gente Tenham dó Do Brasil Pessoas Não façam Desse momento Um momento político Vamos deixar a política Para o ano que vem Se tiver condições De ter as eleições Vamos ter as eleições Mas deixa para o ano que vem O que é que nós vamos agora Em vez de lutar Concentrar nossa força Nossa energia Para a gente poder Conquistar para o Brasil O que o mundo quer Tem um pouco mais Tem um pouco mais de paz Que quer ver o Brasil Tranquilo Todo mundo quer ver o Brasil Resolver os seus problemas Mas ninguém quer trazer Vacina para cá Ninguém quer trazer Medicamentos para cá Ninguém quer vir para o Brasil Então nós temos Que estar aqui preparado É para que a gente Produzir a AstraZeneca Mas não Seguram as fórmulas Era a hora Tranquilamente De se fazer Uma quebra de patente Nós temos o direito É a vida nossa Que está em jogo Nós temos que fazer Essa quebra de patente Produzir o IFA Aqui no Brasil Porque nós temos Condições para isso Mas não Não Agora não Vai ser no segundo semestre Deixa morrer Mais 200 mil brasileiros Deixa o Brasil Se virar Da forma que ele Tem que se virar O Brasil errou Muito no passado O Brasil tem Hoje uma política Errada O Brasil hoje Não faz o dever de casa Deixa o Brasil Se lascar Para não falar Uma palavrão E não quero Liberar o IFA E não quero Liberar o IFA Já pronto lá Para mandar para cá Para a gente produzir As nossas vacinas Todo mundo sabe Que só vamos Controlar essa epidemia Se nós tivermos Um comportamento Adequado da população E se nós produzimos A nossa própria vacina Nós estamos sem vacinas Acabaram as vacinas E se o IFA Chegar no dia 20 Para o Instituto Butantan Só vai produzir a vacina Depois do dia 10 de maio São 20 dias Para passar naquelas máquinas Olhar Isso aqui De qualidade Não sei o que Não sei o que Libera depois E por último Já termino Meu presidente Eu faço um apelo À visa Não é para poder Permitir Que o brasileiro Coloque no braço Qualquer tipo de vacinas Mas o Brasil Não é melhor Do que uma França Do que uma Inglaterra Do que uma Espanha Do que uma Itália Do que uma Rússia Do que uma China Do que uma Índia Do que um Estados Unidos Do que um Canadá Se eles lá Permitem que as vacinas Sejam aplicadas Por que aqui Nós temos que Em nome das boas práticas Colocar uma delegação De brasileiros Dentro do Jaca Ir lá para Moscou Fazer uma visita Lá na fábrica Não sei o que E depois falar assim Não pode liberar Está tudo certo Nós visitamos Nós olhamos Nós estivemos lá Ora Nós temos que ter A credibilidade Da palavra mundial Tem que ter a credibilidade De outros países Eles não vão permitir Que lá Se vacine de qualquer jeito E eles têm estudos Bem mais avançados E a nossa Anvisa Com o seu presidente Engravatadinho lá Fica colocando O pé no barranco O pé no freio E inventando Essas Adequações Essas viagens Para liberar Uma vacina Que já está consagrada No mundo todo Muito obrigado Grande deputado Carlos Pimenta Agora Com a palavra O nosso deputado Arlen Santiago Obrigado presidente O que nós estamos Hoje Voltando ao tema É sobre A relação Do governador Zema Com a cidade De Montes Claros Que tem sido A melhor possível Tem ajudado Os hospitais Da cidade Também Já mandou Desde o ano Passado A fazer Aquelas Alças Paradas Há mais de 40 anos Lá do Anel Sul E agora E agora Está terminando Os projetos Do Anel Norte E do Anel Leste Inclusive Eu estive lá No exército Com o chefe Do DR O vereador Odair Para que a gente Começasse a conseguir Que o anel Passasse dentro Do exército E já saísse Lá na frente Sem passar Ali por dentro Da Vila Sion Levando Tanta Coisa Tanta Perigo Para a população Mas Além dessas Coisas Todas Queremos dizer Que breve Estaremos fazendo Aí o asfalto Com emenda Nossa Lá De São Pedro Das Garças Até O entroncamento Da estrada De Capitão Enéas A São João Da Ponte E depois Também É o asfaltamento Nessa estrada Até o Bom Jardim Então vão ser quase Nove quilômetros Asfaltados Aí Para que A empresa Que gera Mil e duzentos Empregos diretos A empresa Cara Preta Fazenda Santa Mônica Ela possa gerar Mais De mil e quinhentos A dois mil Empregos diretos E melhorar A qualidade De vida Do meu Querido O povo De São João Da Ponte Inclusive Já aumentou Os ICMS Da cidade Em mais de Trezentos A quase Quatrocentos Mil reais Por mês Que vai poder Atender melhor A população Mas o que nós Queremos Estar Aqui Dizendo É que eu estou Já mandando Um ofício Requerimento Para o governador Zema Para que A Empresa Eco 135 Que o Pimentel Colocou Com o pedágio Mais caro Do Brasil Que essa Empresa Que não Está tampando Buraco Essa Empresa Que está Há dois Anos e Meio Arrecadando Recursos Também Foi no BNDES Pediu Um empréstimo De 996 Milhões De reais Quase um Bilhão Essa Empresa Não Começou A fazer A duplicação E nesse Ofício Alzema E que nós Esperamos Porque ele tem Sempre atendido Os nossos Anseios Que o Governador Possa Exigir Que a Empresa Comece Imediatamente Ainda no Primeiro Semestre Talvez Até Nesse Mês De Abril Ele Dê Uma Ordem Para Que a Empresa Comece A Duplicação Das Pistas A Empresa Já tem Dois Anos E Meio Que Está Com O Recebendo Dinheiro Do Pedágio E Agora Para Interar Os Cinco Anos Que Ela Tem Que Está Com A Duplicação De Montes Claros A Boca Iuva E De Corinto Curvelo Até A BR 040 Tem Que Está Pronto No Final De Cinco Anos Faltam Dois Anos E Meio Dois Anos E Meio Gente São Trinta Meses Quer dizer Que se a Empresa Fizesse Cinco Quilômetros De Duplicação Por Mês Ela Consegue Cumprir Então Zema Use O Direito Que o Povo Mineiro Te Deu Atenda O Pedido Aí Do Deputado A Santiago Dê Ordem Para Essa Empresa Começar A Duplicação A Sua Assessoria O Competente Secretário Fernando Marcato A Carol O Pessoal Do DR Já Conseguiu A Licença Ambiental Temos Que Esperar O Que Mais Ou Ela Cumpre A Sua Ordem Zema Ou Então Você Corta O Valor Do Pedágio Aí Para A Gente Nós Queremos Pagar Pedágio Não Nós Queremos A Estrada Duplicada E aí Até Nós Toleramos Pagar O Pedágio Mas Não Queremos Pagar Esse Pedágio Então Eu Estou Com Muita Fé De Que O Governador Zema Vai Estar Atendendo Esse Nosso Pedido E Ainda Nesse Mês De Abril Ele Possa Exigir Da Empresa Dê Para Ela A Ordem De Início E Que Essa Ordem Eu Estou Pedindo Que Comece De Montes Claros Até Bocaiúva E A Gente Olhar Muito Atentamente Olhar Muito Atentamente O DR Vou Estar Com Tiberiçá Amanhã Para Ver Essa Questão Do Projeto Porque Lá Na Lagoinha No Planalto Na Pensão Cearense O Posto Saúde É De Um Lado A Escola É Do Outro Nós Vamos Dificultar A Vida Dessa População Lá Não Nós Precisamos Da Duplicação Mas Temos Que Ter Muito Cuidado Com Essas Comunidades Que Estão A Beira Da BR 75 E Que O Nosso A Nossa Duplicação Comece De Montes Claros Para Bocaiuba E Também Vou Ter Muito Cuidado Para Ver A Questão Lá De Bocaiuba Porque Você Já Pensou Se Duplicar E Só Vai Poder Voltar De Poder Voltar De Onde É Que O Povo De Bicicleta Vai Poder Fazer E Que Vamos Olhar Para Exigir Das Empresas Da Empresa Eco 135 A Gente Exigir Dela As Passarelas Lá Na Lagoinha No Planalto Em Bocaiuba Para Que A População Não Corra Risco De Ser Atropelado Numa Pista De Alta Velocidade Duplicada Nós Não Queremos Pagar Pedágio Mas Nós Toleraremos Em Uma Pista Duplicada Que Não Leve Acidentes E Que Possa Salvar A Vida De Motoristas E Das Pessoas Basta Desse Pedágio Caríssimo Numa Pista Única Que O Pimentel E A Turma Dele Fizeram Aí O Norte De Minas Que Sempre Votou Nessa Turma Dele Aí Sempre Votou E Aí Fomos Penalizados Com Essa Questão Já Que Nós Entramos Na Justiça A Bancada Do Norte Entramos Na Justiça E Perdemos Pelo Menos Agora Zema Utilize A Sua Força Você Tem Que Estar Do Lado Do Povo E Exija Que Essa Ordem De Início Seja Dada Imediatamente Nesse Mês De Abril No Máximo No Início De Maio E A Gente Consiga Ver O Povo De Montes Claros Mais Feliz Esse Anel Rodoviário Norte Esse Anel Rodoviário Leste As Pistas Do Anel Sul E A Duplicação De Bocaiúva Até Montes Claros Vai Fazer Sem Sobre De Dúvidas Zema Que Você Seja A Pessoa Que Mais Investiu Recursos Do Estado Aí Na Nossa Cidade Num Único Mandato Te Agradecemos Muito A Questão Por Exemplo Da Obra Que Está Sendo Feita Da Copasa De Água Lá De Ibiaí Até Montes Claros Que Vai Deixar Resolvido De Uma Vez Por Todas Por Muitos Anos Essa Questão Da Copasa Com Essas Outras Obras Rodoviárias Com Um Recurso De 35 Milhões Que Você Está Mandando Para A Unimontes Para Melhorar Aí A Nossa Unimontes Fazer Um Centro Tecnológico Melhorar O Restaurante Universitário Mandar 5 Milhões Também Para Melhorar O Hospital Universitário Sem Sombra De Dúvida Vai Fazer Com Que Você Esteja No Pódio Dessa Nossa Tão Sofrida Montes Claros E A Ordem De Início Agora A Empresa Ser Obrigada A Duplicar Sob Pena Dela Ter Rebaixado O Valor Do Pedágio Ele Será Uma Outra Grande Feito Seu Governador Zema Para O Povo Aí De Montes Claros E Eu Te Peço Isso Aí Quero Também Agora Estar Comunicando Que Nós Conseguimos Ontem Assinar Lá Uma Obra Importantíssima Para o Nosso Vale De Quitionha E Há 17 Anos Parada Foi Feita Uma Ponte Sobre O Rio Fanado Lá Na Nossa Querida Cidade De Minas Novas E Aí Nós Assinamos Ontem O Prefeito Teve Uma Participação Fundamental Prefeito Aécio Quero dar Um Abraço Para os Vereadores Para os Secretários Da pessoa Do Alessandro E Ontem Nós Assinamos Lá Essa Obra Do Encabeçamento Da Ponte Vai Ficar Em Quase 4 Milhões De Reais O Governador Zema Entrando Com 2 Milhões De Reais Para Tirar O Trânsito De Dentro Da Cidade Da Nossa Querida Minas Novas Que Uma Cidade Que Tem 290 Anos 17 Anos Uma Ponte Suspensa E Ninguém Olhando Estamos Agora Adentrando Lá No Jiquitinhonha Fazendo O Trabalho Que Cabe Ao Deputado Fazer Não É Porque Eu Não Fui Votado Em Minas Novas Que Eu Não Vou Trabalhar Para Minas Novas E Também Queremos Dizer Que Além Dessa Parte Que A Prefeitura Vai fazer Gastando Em Tornos De 1 Milhão E meio Fazer a terraplanagem As Pedras Né Parceria É Uma Obra Do Estado Mas O Prefeito Querendo O Bem Do Povo Querendo O Bem Da Preservação Histórica Que Ele Tem Sido Um Campeão Em Preservar Essa Obra Vai Tirar O Trânsito De Dentro Da Nossa Cidade De Minas Novas E Vai Deixar Fazer Também O Distrito Industrial Porque O Prefeito Já Está Comprando Terreno Acho Que Já Está Até Comprado E Uma Ótima Notícia Para O Prefeito Aécio Para O Povo De Minas Novas E O Padre Carlos Nosso Provedor Que Vem Fazer Um Grande Trabalho Lá No Hospital Nós Tivemos Uma Audiência Remota Eu O Aécio O Padre Carlos O Senador Carlos Diana E Aí Nós Conseguimos Com Governo Zema Mandar O Restante Dos Recursos Para Fazer A obra Da Tão Sonhada Hemodiálise De Minas Novas E Agora Precisa De Comprar As 14 Máquinas Que Vai Ficar Em Torno De Um Milhão De Reais A Prefeitura Não Tem O Hospital Muito Menos De Maneira Que Nós Estamos Mandando Uma Emenda Minha Impositiva No Valor De 360 Mil Reais Para Uma Cidade Que Eu Não Tive Um Voto O Senador Carlos Viana E Ele Pediu Também Ao Senador Anastasia Eles Estão Mandando Mais 650 Mil Reais Então Nós Vamos Passar De Um Milhão De Reais Para Comprar As Máquinas E Fazer Com Que Esse Povo Que Às Vezes Anda 300 400 Quilômetros Lá Na Região Para Fazer Hemodiálise Longe Vai Poder Fazer Lá Na Cidade De Minas Novas São Grandes Conquistas Boas Boas Novas E A Gente Fica Muito Satisfeito E Por Último Queremos Dizer Que O Secretário Fernando Marcato Com Ordem Do Governador Romeu Zema Está Acabando De Negociar Com A Empresa Que Ganhou A Licitação Da Ponte Lá De São Francisco A Recomposição E Na Estrada Como Não Teve Jeito De Legalmente Fazer A Recomposição Já Foi Autorizada A Licitação No Dia 5 E 6 De Abril As Empresas Interessadas Já Puderam Visitar O Trecho E Agora Nesse Fim De Abril Início De Maio Estaremos Terminando A Avaliação Das Empresas E Essa Licitação Para Ordem De Início Que Governador Romeu Zema Vai Dar Imediatamente Da Obra De 76 Km De Asfalto De Pintópolis Até A Nossa Querida Urucuia Um abraço Para todos De Pitópolis Para Urucuia Para o Nosso Povo De São Francisco Breve O Governador Ajudando Resolver Aí Esses Nossos Problemas Então Falamos Hoje Aqui Da Eco 135 Da Duplicação Que Eu tenho Certeza Que O Governador Zema Vai Fazer O Mais Rápido Possível E Também Dessas Outras Obras Importantes Que O Mandato De Arlen Santiago O Sexto Mandato Está Conseguindo Viabilizar Junto A Ex-governador Sério Então Nós Queremos Dizer Da Nossa Alegria Porém Realmente Recebi Um Telefonema Agora Há pouco Do Secretário Otto Levy Que Está Largando O Governo De Minas Está Indo Para São Paulo Para Trabalhar Na CSN Porque Infelizmente É O Salário Que Parece Para Muitos Comparando Com Salário Mínimo Salário Dez Mil Reais Parece Muito Mas Na Hora Que A Pessoa Tem Que Botar Uma Casa Aqui Outra Com a Família Dele Lá Morando Em Outro País Ficou Inviável Dele Poder Continuar Fazendo Esse Grande Trabalho Aí Da Nossa Na Nossa CEPLAG Conseguindo Ajudar A Questão Da Vale Resolver Essa Questão Do Acordo Da Vale E Também Conseguir Ir Pagando O 13º Que o Pimentel Deixou Sem pagar Também Pagando Para que As nossas Professoras Nossos Funcionários Públicos Não ficassem Inadimplentes No Serasa Porque o Governo Pimentel Arrecadou O dinheiro Meteu A mão No dinheiro Dos professores E não Pagou As dívidas Bancárias Então Com isso Nós estamos Vendo A nossa Diligente Polícia Viu Indiciando Algumas Do PEL O dinheiro Que era Do funcionalismo Público Para poder Gastar Talvez Com essas Contratações Faraônicas Absurdas Em quantidade Muito grande Que o governo Passado Tinha aí Era isso Sr. Presidente Gustavo Muito obrigado Um grande abraço Felicidades Para todos os mineiros E os nossos amigos E amigas Deputadas Grande abraço Deputado Não havendo outros Oradores inscritos A presidência Passa a segunda parte Da reunião Com a primeira fase Do dia Compreendendo os atos Da presidência Comunicações Apreciação de pareceres Requerimento Indicações Estão abertas As inscrições Para o grande Expediente Da próxima Reunião Decisão Da presidência A presidência Tendo em vista A desanexação Do projeto De lei Número 2.997 2021 Deputado João Leite Projeto De lei Número 316 Barra 2015 Deputado Paulo Lamarque Doutor Wilson Batista Ocorrida Na vigência Segunda Reunião Ordinária Em 30 de março 2021 Em caminho Projeto De lei Número 2.497 Barra 21 As comissões Justiça Saúde E dos outros Direitos Mulheres Para proceder No artigo 188 Combinado Com o artigo 102 Do regimento Interno A presidência A presidência Tendo em vista A desanexação Do projeto De lei 2.218 2020 Cristiano Silveira Projeto De lei 1.223 2015 Deputado Gustavo Aladaz Ocorrido Vigé Segunda Reunião Ordinária 30 De março 2021 Em caminho Projeto De lei Número 2.218 As comissões Justiça Da pessoa Quando a eficiência De fiscação Financeira Para aparecer Nos artigos 188 Combinado Com o artigo 102 Do regimento Interno A presidência Informa O plenário Que nos termos Do acordo De líderes Acolhidos Pela decisão Da mesa Publicada No diário Do legislativo 25 de 3 De 2021 Foram aprovadas Conclusivamente Pela mesa Da assembleia Seguindo Requerimentos Requerimentos 7.353 7.354 7.366 7.377 7.642 7.643 Barra 2.021 Deputado Gustavo Mito Requerimentos 7.358 7.359 Deputado Antônio Carlos Arantes 7.230 7.361 7.363 7.394 2.021 Da deputada Ana Paula Siqueira Requerimento 7.362 Barra 2.021 Deputado Elegrilo Requerimento 7.364 7.657 7.662 7.663 Barra 2.021 Do Elismar Prato Requerimento 7.367 7.368 7.376 7.400 7.624 7.626 A 7.628 Isso é 7.635 Barra 21 Deputada Beatriz Serqueira Requerimento 7.369 7.640 Deputado Dalmo Ribeiro Requerimento 7.372 7.817 7.387 Deputado Fernando Pacheco Requerimento 7.380 7.381 7.381 Barra 21 Deputada Sheila Requerimento 7.382 Barra 21 Professor Irineu Requerimentos 7.383 7.403 7.633 7.645 7.646 7.653 Deputado Sargento Rodrigues Requerimento 7.389 7.390 Deputado Mauro Tramonte Requerimento 7.398 7.402 Leo Portela Requerimento 7.403 Barra 21 Deputado Charles Santos Requerimento 7.406 7.410 Deputado Beatriz Serqueira Requerimento 7.411 Celinho Citrocerro Requerimento 7.412 Deputado Boço 7.414 Requerimento Deputado Jean Freire Requerimento 7.622 E 7.632 Deputado Andréa de Jesus Requerimento 7.623 Deputado Raul Belém E outros Requerimento 7.629 Deputado Noraldino Júnior 7.630 Requerimento Gustavo Santana Requerimento 7.634 Deputado Betinho Pinto Coelho Requerimento 7.638 7.650 7.660 Deputado Júlio Pereira Requerimento 7.639 Cristiano Silveira Requerimento 7.641 Douglas Mello Requerimento 7.644 Laura Serrano Requerimento 7.647 Leonidio Bolsa 7.648 Requerimento Deputado Rosângela Requerimento 7.651 7.652 7.661 Da Deputada Leninha Requerimento 7.655 7.667 Professor Cleito Requerimento 7.656 Deputado Betão Publica-se para os fins do artigo 104 Regimento Interno A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã dia 14 às 9 horas no termo do edital de convocação para especial também de amanhã às 10 horas destinada a ouvir a reitora da UFMG sobre os estudos em andamento dessa universidade relacionados ao desenvolvimento e a produção de vacina contra o novo coronavírus e para a ordinária da mesa das 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião Essa foi a reunião ordinária de plenário desta terça-feira Você vê a cobertura completa das atividades do Legislativo Mineiro ao longo da nossa programação e no perfil da TV no Twitter em arroba TV ALMG Continue conosco TV Assembleia Política ao vivo Transparência no ar Transparência no ar Transparência no ar Transparência no ar